E eu quero honrar, né? O Diante do Trono, essas músicas maravilhosas Que o frio na barriga vem pra cantar Gratidão, muita gratidão Essa, essa música foi a campeã de pedidos Pra que a gente cantasse ela Meu maior desejo é Saber quem Tu és em mim Preciso tanto Te conhecer E responder ao Teu amor Sei que posso alcançar Teu coração com meu louvor Nada vai me separar Do Teu amor que está em Jesus Em todo tempo Te adorarei Na alegria ou na dor Sei que posso alcançar Teu coração com meu louvor Eu quero tocar-te Não quero mover teu coração Não quero atrair teus olhos Teus olhos com a minha adoração Eu quero atrair teus olhos com a minha adoração Com a minha adoração Cês lembram do espontâneo dela? Era assim, ó O espontâneo acaba virando a música, né? Arme de São Paulo, aquele frio Mas a presença de Deus aquece o coração Eu quero atrair teus olhos com a minha adoração Eu quero atrair teus olhos com a minha adoração E essa música também agora que nós vamos cantar Meu Deus do céu Dedé Eu amo todos os seus CDs Mas mais que abundante Fala muito comigo E eu tive a honra de cantar em muitos Muitos duetos com meu irmão Saudade, viu? Saudade é um trem muito chato Não é bom, não Mas é bom quando a gente mata a saudade Quando a gente pode abraçar Pode se amar Não vejo a hora de estar com a família de novo E essa música fala Vai, dá pra matar a saudade A cada dia posso viver Protegido por Ti, Senhor E caminhar em segurança Guiado por Tua mão de poder Tu és meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente Por Ti, por Ti Por Ti protegido estou Minha torre forte Tu és meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente Socorro bem presente Por Ti protegido estou Minha torre forte Minha torre forte Eu habito no esconderijo do Altíssimo Não temerei Eu habito no esconderijo do Altíssimo Não temerei Não temerei Não temerei Tu és meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente Socorro bem presente Muito bom, né? Fico pensando Nós somos três Tem a Ana, tem o Dedé Tem eu Eu canto com um, canto com o outro E teve vezes, né? Que nas gravações a gente cantou junto E a música Eu nasci de novo Eu nasci de novo A gente gravou no álbum Fé, né? Minha irmã estava grávida Um barrigão tão lindo Do Benjamin Vamos cantar ela Essa é a nossa história Que nós somos Senhor Abre os meus olhos Preciso ver A realidade De quem eu sou Criado em Ti A Tua semelhança Senhor O meu passado Teu sangue apagou Uma nova vida Me entregou O Teu poder Transforma meu ser De glória em glória Eu nasci de novo Nasci de novo Em Ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo Nasci de novo Faz-me ver assim Como o Senhor Eu nasci de novo Nasci de novo Em Ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo Nasci de novo Nasci de novo Nasci de novo Faz-me ver assim Como o Senhor Uma nova criação Eu sou Uma nova criação Eu sou Uma nova criação Essa música Meu Deus do céu Eu Quero beber Do Teu rio Do Teu rio Sacia Minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em Tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte Eu quero beber Do Teu rio, Senhor Do Teu rio, Senhor Sacia Minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em Tuas águas Eu quero beber Da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Meus irmãos também Vão fazer live, né? Ela se pediu, Ana falou Poxa, qual a música, Mari? Qual a música que você acha que eu tenho que cantar? É a música que quando você olha pra Ana Você já vê ela cantando, né? Você pensa Você olha pra ela e fala É essa Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Eu não posso viver Não vale a pena desistir Vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Não vale não E escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Pra ser Pra ser